Vai te converter! É isso que eu tô aqui pra fazer. Se você não gostou, gostou, não importa. A mensagem é uma. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá? Se sou como arrogância, então eu sou arrogante. Arrependa-te e crede no Senhor Yeshua. Amém? Por quê? Porque nós vivemos uma vida só.